Qualquer outro procedimento médico seja realizado em Teresina, que eram feitos através do transporte da Secretaria Municipal de Saúde de Parnaíba, estão suspensos durante 15 dias ou até o restabelecimento da BR-343. Então, tão logo que seja estabelecida a estrada ou algum desvio, algum acesso, os serviços da Prefeitura voltam normalmente com o transporte dos pacientes para consultas médicas, procedimentos oftalmológicos, qualquer outro procedimento em Teresina. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, através da doutora Ivoneta Tavares Beltrão, está aí atenta às informações, tanto da restauração da estrada, também se houver uma outra possibilidade de transporte ainda, que seja viável, nós também faremos. Mas, por enquanto, como não é essa possibilidade, os transportes estão interrompidos durante 15 dias. Tão logo que se restaure a BR, o translado da BR, a passagem, os transportes voltam normalmente daqui para a Neiva, para a Teresina. Também não há nenhuma possibilidade de se fazer outro tipo de percurso para outro estado. Olha, se realmente for um caso de extrema urgência, talvez aí se use os desvios que estão sendo utilizados por outras, pela passagem pelo Ceará, mas realmente se for um caso de extrema urgência, a recomendação é que os serviços estão parados até que esteja estabelecido o tráfico da BR 343. Então, vamos lá. Então, vamos lá.